Ed, dente de leão e serralha é a mesma coisa? Me tira essa dúvida, por favor. Quem mandou essa pergunta aí foi Alvina Barbosa. Eu acredito também que muitas pessoas tenham essa dúvida. Já vi muitas pessoas comercializando a serralha e falando que era dente de leão. E vice-versa, pessoas comercializando dente de leão e falando que era serralha. Essas duas plantas são bem parecidas ali na fase inicial de crescimento. Mas aí quando pegam tamanho, elas mudam completamente. A serralha, as folhas dela vai ficar bem grande e o caule dela também vai ficar mais comprido. E uma outra característica que está nas flores, as flores da serralha, elas ficam bem amarelas. Já o dente de leão fica bem menor que a serralha. E outra característica importante também está na flor do dente de leão. Ela fica branca, parecendo flocos de neve. Aqui, vou até estar deixando aqui a foto do dente de leão e da serralha. São plantas um pouco parecidas no início, na fase de crescimento. Mas quando estão adultas, são completamente diferentes. E os benefícios também são bem diferentes. Se você tem alguma dúvida, faça como a Alvina Barbosa mande sua dúvida pra gente que eu vou estar te respondendo.